Eu sou o Charles Gavan, estou aqui para comentar esse disco que é vendido a peso de ouro na internet Valtel Branco, Meu Balanço Meu Balanço, lançado em 1975 Esse é o primeiro e único trabalho do maestro, arranjador, multi-instrumentista, diretor musical, produtor E por aí vai, do grande paranaense Valtel Branco Uma das especialidades dessa figuraça da música popular brasileira É que ele foi um grande diretor de trilhas sonoras da Rede Globo no final de 60 e início dos anos 70 Esse disco reflete bastante a tendência da época, que era fundir a música brasileira O samba, o samba lanço, a bossa nova, o samba canção a ritmos norte-americanos Ou seja, a música que Marvin Gaye, que Steve Wonder e que James Brown faziam Influenciava a música pop no mundo todo Com o Brasil não foi diferente Isso se refletiu nesse disco que é raríssimo, é vendido a peso de ouro na internet DJs japoneses e europeus pagam a vida para ter esse disco na mão Que agora chega ao catálogo desse projeto que a Sony está fazendo de lançamentos É um disco com ótimas faixas, tem aquele som meio samba lanço, com a bateria, com aquela malemolência carioca Com Fender Holtz tocando por trás e a orquestra da CBS tocando, participa aliás A grande orquestra da CBS também participa desse disco aqui Então essa é a grande chance, uma preciosidade, uma raridade dos acervos da CBS agora Nessa coleção, nesse projeto que a Sony está fazendo de relançamentos em vinil Não perca, em Hotel Branco, eu balenço